O projeto proíbe o uso de animais em testes laboratoriais que visem a produção de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. A proposta prevê ainda que técnicas alternativas internacionalmente reconhecidas sejam aceitas pelas autoridades brasileiras em caráter prioritário. O intento do PLC está em consonância com a crescente consciência social sobre a necessidade de se evitarem práticas cruéis contra seres sencientes que se mostram absolutamente desnecessárias diante de um avanço do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico. Veja, nós temos hoje mais de 40 países do mundo que já alteraram a legislação proibindo o teste em animais em relação a cosméticos. E aí, por exemplo, o Brasil acaba junto a países como Colômbia, México, Guatemala, toda a América Latina aqui. Nós temos também Chile, Panamá, que estão já discutindo legislação similar. E nós temos há 35 anos, é muito bom lembrar que, aliás, é um debate que a gente precisa estar ancorado, onde a Unesco fez a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Ou seja, desde 1978 a Unesco tem essa preocupação de fazer um debate mais ampliado. Os senadores aprovaram ainda um projeto que permite a criação de sistemas de autocontrole sanitário pelos produtores rurais sobre sua produção. O objetivo é auxiliar o poder público na tarefa de manter produtos como laticínio, rebanho e lavoura saudável. Entendemos que o governo tem tido dificuldades para disponibilizar, contratar fiscais. Enfim, o projeto de lei vai ao encontro de uma necessidade que já está posta há bastante tempo. Quando leva aquele que produz, a agroindústria, enfim, alguém que produz, a fornecer informações que são devidas em qualquer processo de produção, se tem a obrigação de dizer o que produziu e a forma como produziu. Isso, minha gente, é extremamente preocupante, porque se a moda pega, nós vamos ter daqui a pouco a violência e a criminalidade cresceram muito, as cidades, as periferias, o rural é grande demais. Vamos permitir que a segurança privada assuma as missões e as funções de Estado. É seguro o processo, o mundo já usa esse processo. O Brasil não pode ter fiscais suficientes agrônomos, veterinários, zootecnistas, florestais, enfim, em qualquer área que seja. E já existe o sistema, o SIM, que é o sistema de inspeção municipal, e tem o SUASA e outras, que ao longo dos anos, começou pelo Pratini, até chegar em você e agora pelo Marcos Montes, o sistema se aperfeiçoou, onde o município e o Estado fazem a fiscalização. Isso já existe, o Servidor Jampão. Então, isso é importante beneficiar esse pequeno produtor que precisa desse sistema. Também foi aprovado o projeto que corrige limite do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Criado em 1939, o parque preserva um dos últimos refúgios da flora e da fauna da Mata Atlântica. Esse é um projeto que foi aprovado ainda esse ano, mas houve uma divergência e por um erro material no projeto estamos consertando. A Mata Atlântica.